Negro que eu quero Negro que eu sigo Quero casar contigo Mas casar contigo Seria uma loucura Não tenho casa Nem sei onde morar Quero te abraçar e te beijar E explicar e convencer Quero é melhorar o meu viver Ter aquilo que eu tanto sonhei Um homem que pode ter e pode dar Casamento, casamento não Seria uma loucura Casamento, casamento não Seria uma aventura Casamento, casamento não Seria uma loucura Casamento, casamento não Seria uma aventura Negro que eu quero Negro que eu amo Agora entendo, amor Negro que eu quero Negro que eu amo Agora entendo, amor Agora eu sei que você sofre por mim Saiba que você é o meu encanto Me afonda nos teus braços Agora eu sei que você sofre por mim Te amarei mesmo assim sem casar Saiba que você é o meu encanto Me afonda nos teus braços Me afonda nos teus braços Negro que eu quero Negro que eu amo Eu vou beijar você Negro que eu quero Negro que eu sigo Quero casar contigo Mas casar contigo Seria uma loucura Não tenho casa Nem sei onde morar Quer te abraçar E te beijar Me explicar E convencer Quero é melhorar O meu viver Ser aquilo Que eu tanto sonhei Um homem que pode ter e pode dar Casamento, casamento não Seria uma loucura Casamento, casamento não Seria uma aventura Casamento, casamento não Seria uma loucura Casamento, casamento não Seria uma loucura Casamento, casamento não, seria uma loucura Casamento, casamento não, seria uma loucura